O que é o Brasil? E amor pelo povo brasileiro Amor pra fazer desta vitória Uma vitória Da paz Da paz Primeiro, quero pedir serenidade Porque nós temos produtos Se Deus quiser Nós estamos no caminho certo Se Deus quiser Ninguém pode tirar a gente do rumo Se Deus quiser Determina a mão, cair pra rua Se Deus quiser Se buscar meu último gol Se Deus quiser Pra segurar que nós veremos Se Deus quiser Uma vitória Amor 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 E amor pelo povo brasileiro Amor pra fazer desta vitória Uma vitória Da paz Da paz Amor 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 Amor